Olá, boa tarde, meu nome é Doria, sou fundióloga da Universidade Dau, uma associação que visa amparar as crianças com síndrome de Dau. Desde que a criança não está neutro da mãe, ainda na maternidade, de fazer esse trabalho também, divulgar para os pais, a importância que é, após saber da síndrome, trazer essa criança para o universo Dau, junto com outros profissionais, fazer o trabalho de instruir a família, de estar estimando a criança na sua fase, desde que suga o leite da mãe, o tamanho do mundo, até a parte que ela precisa trabalhar, trocar de roupa, comer sozinha, é um trabalho muito bacana, muito legal. Sou a Brancine, sou educadora social, trabalho com as crianças e os adultos aqui no Universo Dau, mais na parte pedagógica. Estamos convidando vocês a participarem, junto conosco, no nosso seminário, dia 24 de março, o dia inteiro. Vai ser bem bacana, compareça. Tchau, tchau! Até depois!